Música Fala rapaziada, excelente sábado pra você! Vamos embora, tem notícia do Vitória, Vitória que perdeu momentaneamente a liderança da Série B para o esporte, o esporte venceu a vencer no último minuto, rapaz, do segundo tempo com o gol do Diego Souza, que estava fazendo a sua reestreia pelo time pernambucano então a vitória tem 49 pontos e o esporte tem 50 com um jogo a mais cá pra nós, vem cá, cá pra nós esse time do esporte, bicho, é horroroso o time ruim da peste, bicho ainda pegou o mais morto ainda, que é o ABC eu vou te falar uma coisa, rapaz o Vitória tem obrigação o Vitória tem obrigação de ser campeão dessa Série B o Vitória, os jogadores, comissão técnica, diretoria tem que trabalhar duro dia e noite não aceitamos perder esse título não aceitamos perder esse campeonato pra um time tão desgraçado como esse esporte meu Deus do céu rapaz sem contar que o Vitória, na minha opinião, é a maior camisa da Série B, né? indiscutivelmente o tudo que eu já citei pra vocês e trouxe aqui nos vídeos anteriores, tá certo? nós não aceitamos perder esse título de jeito nenhum ah, mas quando o Vitória tomou uma goleada meu amigo, dele foi uma tragédia nunca mais vai acontecer aquilo na vida do Vitória Tomaceis do Série B então, é ir pra cima do Havaí amanhã é ir com tudo, com raça, disposição, vontade nós não aceitamos perder do Havaí tá dado o recado, né? então pronto, é isso aí vou falar do treinamento pra você mas antes eu pedi pra você deixar o like e também se inscrever no canal Resenha do Leão, beleza? tem soberba que não, pessoal tem soberba que não eu não admito o Vitória perder esse título eu não admito eu não admito, velho essa Série B só tem time ruim só tem time horroroso beleza? bora falar aqui do treinamento olha, tem dois jogadores que eu vou gravar pra você eles serão titulares amanhã, tá? e eu te explico porquê mas vamos falar do treinamento foco na criação de jogadas setor de ataque, beleza? muita intensidade e buscou trabalhar muitas alternativas ofensivas tá certo? olha só treino terminou já de noite, rapaz já estava escurecendo o treinamento terminou então o Vitória focado aí pra esse jogo do Havaí e daqui a pouquinho oito horas da manhã o Vitória se reapresenta e faz seu último treino treino tático aí os vinte e três jogadores relacionados concentram pro jogo de amanhã os demais serão dispensados ok? então essa é a programação do Vitória de treinamento tá bom? o que eu vou trazer pra você é o seguinte o Felipe o lateral contratado inclusive já está com o nome do BID ele fez trabalhos separados trabalhos físicos tá certo? então eu acredito aí que mesmo que seja relacionado o Felipe ele não deve ser o titular acabou de chegar não fez nenhum trabalho tático talvez faça hoje a partir das oito horas da manhã mas treinou separado ontem fez só trabalho físico então tudo indica que o Felipe se for pro jogo vai ficar no banco de reservas tá certo? é... janela de transferência fechada meu amigo quem chegou chegou e acabou ninguém chega mais tá bom? o que tem aí vai até o final desta série B outra coisa bora lá Alisson Santos que retornou de empréstimo também já está com o nome no BID e só abrindo as pazinhas aqui outro jogo bom ontem pro Vitória foi Vila Nova 1 Ponte Preta também 1 resultado bom pro Vitória porque assim o Vila Nova não se aproxima do bloco da frente beleza? eu quero deixar pra você agora um vídeo um trechinho pequenininho 30 segundos do Léo Condé e aí eu volto explicando quem será os titulares e por que eu tô cravando isso beleza? então escute aí eu já volto as laterais ou vai utilizar jogadores da posição contra o Havaí? provavelmente não né? às vezes não é a intenção do treinador fazer improviso mas é às vezes em razão de lesão ou porque um determinado atleta da posição não passa por um bom momento mas a gente espera não ter improvisações até o final da competição a não ser que tenha um atleta ou outro que faça mais de uma função aí não é improviso é um atleta que consegue executar duas funções e aí vocês ouviram esse trechinho na entrevista de Léo Condé? então eu tinha falado pra vocês que eu ia cravar duas dois jogadores como titulares né? mas não eu vou cravar três tá certo? anote aí Railan titular porque não tem outro velho ele já disse que não vai colocar jogadores improvisados então Railan titular na lateral esquerda não tem Marcelo porque ele está fora dos planos o Felipe como falei pra você antes da entrevista de Condé ele apenas fez trabalhos físicos né? seria uma loucura o treinador de Léo Condé colocar o jogador se nem trabalhou nem fez trabalho tático então Edson Lucas titular certeza beleza? e no ataque Léo Gamalho titular ele poderia colocar Osvaldo de Falso Novo mas como ele falou que não vai mais improvisar já cravei pra você aí Railan Gamalho e Edson Lucas titulares amanhã tá certo? gostou disso aí? ou não gostou? deixa aqui nos comentários o que você acha aí desses três jogadores que serão titulares contra o Havaí tá certo? Vitória precisa vencer meu amigo Vitória tem que ganhar Vitória tem que ir pra cima Barradão aí já tem aí mais de 18 mil ingressos vendidos comercializados check-ins feito pra esse jogo então casa cheia mais uma vez domingo não tem desculpa vá com cuidado vá com fé vá com raça vá com vontade e vamos trazer os três pontos tá certo? Vitória vai ganhar do Havaí o Vitória vai ganhar do Havaí e você torcedor já comece a mentalizar isso bote na sua cabeça isso nós vamos ganhar do Havaí e acabou é dois ou três a zero não vamos perder não e vamos assumir de novo a liderança e abrir dois pontos de frente beleza? tamo junto se puder mais uma vez deixa o like se inscreva no canal lembrando que esse vídeo tem um oferecimento de Uniagro empresa fornecedor de insumos para produtores rurais e também é patrocinador oficial do Vitória da Japoipense eu sabia que só um recadinho só é quero falar com o Ricard Drovski que é membro do canal Resenha do Leão se puder me procure no zap beleza? 719-9364-7777 beleza? tamo junto um abraço excelente sábado voltaremos daqui a pouquinho com informações do treino tudo para você que aconteceu aí com a finalização da preparação do Vitória para esse jogo de amanhã agora sim valeu tamo junto Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau.